Música Fala rapaziada beleza Bom bem que estarei bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje não é que eu não amei de ir pra mais um vídeo de Minecraft Ah vá, ah vá, eu achei que era um vídeo de agaral, ó eu cobrei brincando Mas bom pessoal, o que eu quero falar pra vocês hoje Hoje é um vídeo meio informativo né galera, sim Você me pergunta, Wolf, como assim um vídeo informativo cara? Bom, eu fiz algo faz muito tempo já que foi, que ia ser a atualização lá da... Ai eu não lembro a versão que era, mas a versão que ia ter várias flechas, lembra? Aquelas flechas de poison, aquelas flechas de... Weed e tudo mais, que eu vi aqui no canal há algum tempo Então, a última que eu fiz foi aquela lá Eu vou deixar na descrição o link pra vocês verem aí né Mas bom galera Esses dias eu vi uma screenshot lá no Twitter do criador do Minecraft né Que meu, é um negócio que vai revolucionar o Minecraft Galera mano, vocês não tem noção do que vai acontecer no próprio jogo velho Cara, é uma coisa que velho, surreal, juro Vai tá aparecendo pra vocês aí na tela É, como que vai ficar o Minecraft né Como que vai ser Bom, basicamente hoje em dia você tem tipo só uma mão no Minecraft né A gente só tem uma mão que tipo faz tudo basicamente né Essa mão você tem que comer, você tem que bater com a espada Você tem que quebrar tipo, terra Você faz tudo com a mão direita aqui no Minecraft Você tem as duas, mas você só faz com a mão direita né Mas bom, a partir da 1.9 surgiu boatos Que você vai ter as duas mãos E vai poder utilizar as duas mãos de forma que você quiser Você pergunta, Wolf, como assim cara? Bom, tem um mod que até tinha no Minecraft a série se eu não me engano galera Que você podia, tem até no Minecraft 5 Que você pode carregar uma espada e um escudo E isso vai tá no Vanilla agora Sim, no Minecraft Vanilla No Minecraft sem mods nenhum velho Que vai ser tipo, você vai poder carregar comida numa mão Vai poder carregar um escudo né Vai adicionar um escudo também né E com esse escudo, eu acho particularmente galera Eu, eu, Wolf, acho Que vai perder muito a essência do PVP, tá ligado? Vai perder muito a essência do PVP Porque, bom Pra quem manda de PVP Pra quem sabe um pouco de Minecraft Eu só sei um pouco de Minecraft Eu não mando de PVP Mas bom, no Minecraft você comba tipo, com a espada Tipo assim, é um combo normal, tá ligado? Tem aquele combo também de bater e defender Que você faz na HG geralmente né Bate e defende, bate e defende Eu não sei mais fazer direito Porque faz muito tempo que eu não jogo Ó, eu não sei mais fazer direito Mas já soube fazer E meu, eu acho que com esse escudo E com essa mão nova galera Vai perder meio que a essência Tipo, de defender Tipo, você tentar bater no cara e defender Tá ligado? Porque sei lá mano Tipo, você vai ter um escudo Tipo, o escudo provavelmente Ele vai defender mais que a espada Tá ligado? Então eu acho que com isso Vai tirar muito a essência do PVP Tipo, um escudo velho Sei lá velho E provavelmente ele vai ser craftável Entendeu? Ele não vai ser tipo, pego no game mode Porque, porque não Então ele vai ser craftável Provavelmente E... E velho, sei lá Eu acho que vai perder a essência do PVP Eu não sei Eu gostaria de não ser Você acha que vai perder a essência do PVP Você acha que vai melhorar o PVP Na minha opinião Vai meio que acabar o PVP Eu espero que não né Porque pelo amor de Deus mano O PVP é uma das melhores coisas Que tem ainda no Minecraft né Que ainda não enjoou Eu particularmente gosto pra caramba De PVP e tudo mais Tá ligado? Eu gosto pra caramba mesmo Então eu espero que não acabe Então é isso aí E bom Teve outra coisa também Que eu vi galera Que foi no vídeo até do Wii Do Wii Vou deixar na descrição Aí o canal E o vídeo aí Que ele fez aí Beleza? Que foi Ficou muito legal Ele tem uma série de mega news lá E bom O que que ele falou lá É... Eu vi Tipo assim Eu não vi direito Tipo eu não vi inteiro Mas eu vi a notícia Tá ligado? Eu vi lá no canal dele Que vai ter o game mode 4 Agora Sim velho Game mode 4 Ó Até ó Game mode 1 É... Game mode 0 É o survival né O game mode 1 É esse Que é o criativo O game mode 2 Eu não sei o que que é Ah é o coisa também É o coisa E o game mode 3 É... Ixi Que isso O game mode 3 É assim Caraca Eu não sabia disso Sabia? Game mode 0 Game mode 1 Caraca Eu não sabia disso Então Vamos lá ver Que ficou muito legal Velho Mano Game mode 4 Eu não sei o que vai Tipo acrescentar No game mode 4 Mano O Mario Kart Achei umas loucuras Tipo assim As vezes eu acho Que tipo Você não fazer nada Tipo deixar o jogo Meio que tá E só lançar mods Eu acho que é melhor Do que ficar inventando Tá ligado? Inventando Inventando Que tem uma hora Que a galera vai cansar Não sei né velho É a minha opinião Eu não sei Então Eu conto com a opinião De vocês aí embaixo Pra saber o que vocês acham Do jogo e tudo mais Tipo O que vocês acham Da espada e do escudo Porque mano Não sei Não sei Eu acho que pode ser Ou vai ser tipo Muito legal Muito na hora Ou vai ferrar tudo Tá ligado? Eu espero que não acabe O PVP Tá ligado? Então É isso aí Bom então É isso aí galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos Informativos aí Das novas atualizações Tudo mais Deixem aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza? Hoje eu mostrei mais Três vídeos aí no canal Vou mostrar vídeo Onze e meia Vai sair vídeo Onze e meia Uma e meia Cinco e meia E sete e meia Da noite Beleza? Então fiquem muito ligados Aqui no canal Beleza? Que mano Vai tá muito da hora Beleza? Então fiquem muito ligados Também fiquem ligados No meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat também Que sempre tô postando coisas lá Beleza? E é nóis galerinha Então é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui O like Aquele favorito aí embaixo Vamos dar passada Dos cinco mil likes Que a gente consegue Beleza? E é nóis Então me seguem no Twitter No Instagram No Snapchat Também na descrição E é nóis galerinha Então comentem o que vocês acharam Quero saber a opinião de vocês Aí beleza? E é nóis Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!